A gente segue a conversa agora com o doutor Walter Araújo, ele é doutor, médico infectologista e está com a gente aqui respondendo os questionamentos de todos vocês que estão com a gente nesta segunda-feira. Questionamentos que estão chegando via WhatsApp, já são mais de 900 perguntas, a gente selecionou algumas aqui. A Sibela, inclusive, está com o celular na mão selecionando as que chegam de última hora. Sibela, tem muita coisa aí, hein? Eu peguei sim, Fernando, tem muita coisa, são muitas as dúvidas, algumas nós já respondemos aqui, podemos reforçar. E aí tem algumas que se reúnem em maioria, que se repetem. E aí eu tenho aqui relacionadas as gestantes, se elas já se incluem em um grupo de risco, doutor? Olha, as evidências que a gente tem, as gestantes parece que foi um pouco diferente do que houve na influência. A maioria das gestantes, mesmo com infecção pelo coronavírus, elas passaram bem. Agora, os bebês, sim, é que tiveram problemas, mas que não se sabe se tem a ver com a infecção da mãe ou não. Então, de qualquer maneira, é uma situação nova, nós temos três meses de doença, não se tem tanta experiência assim, mas merece, o pessoal da obstetrícia merece investigar. A informação que eu tenho é que as mães não tiveram grandes problemas com o coronavírus, mas os bebês tiveram algumas consequências. Até porque não temos registros claros de gestantes com o coronavírus em situações graves da doença, né? Tem uma aqui que eu acredito que seja dúvida de muitas vovós. É a dona Dina, que ela fala do sul do estado. Ela diz que tem 72 anos e que ela cuida dos três netos que são crianças. O que ela pode fazer para se proteger, já que nós estamos reforçando muito aqui a saúde dos idosos, né? Que precisa de prioridade nesse momento. É um grande problema. Seria fácil a gente dizer, se ela pudesse passar uma temporada sem cuidar das crianças, seria o ideal. Mas no mundo real, isso não acontece, entendeu? Eu sei porque eu sou avô também e elas querem vir com a gente, mas estão com o nariz correndo. E a gente tem que se poupar, entendeu? De qualquer maneira, se ela puder triar e ficar, observar quais crianças que estão com tosse, com o nariz correndo, com dor de garganta, e essas crianças não irem ficar com a avó, ficarem com os pais, seria interessante. Mas no mundo real, isso vai ser muito difícil, viu? E aí redobra os cuidados com a gente. Mas cabe aos pais também agora, né, doutora, a responsabilidade de tirar essas crianças dos idosos, porque eles são os que mais sofrem nesse momento. Exatamente. Tem até campanhas já na internet falando, eu amo você, por isso eu me cuido do coronavírus. Porque a gente sabe que os jovens saudáveis, eles também não são imunes. Imagine quando eles transmitem para uma pessoa que é mais frágil. Então isso pode ser gravado ainda mais. Mas é importante que se explique para as crianças o que está acontecendo, que bichinha é esse, que vai poder causar mais problemas no vovô do que nela, para elas começarem a entender, viu? Tem uma dúvida aqui da Edi, do bairro Nova Brasília, Joinville. Ela disse o seguinte, ela é motorista de aplicativo e está preocupada, querendo saber qual que é a melhor maneira que ela pode fazer para se prevenir. E aí eu acho que essa pergunta dela também já vale para quem pega o ônibus, né? Porque as pessoas ficam muito próximas, não sabem quem está do lado, não sabem de onde veio, se a pessoa veio de fora, se está com sintomas, se está com gripe. O que essas pessoas podem fazer para se prevenir? Pois é, uma primeira coisa que já foi discutido ontem em rede nacional, uma das coisas vai ser também aumentar a frequência de limpeza daquele ambiente onde o passageiro e o motorista vão ficar. Então a questão de limpeza vai ser importante. E depois ela, se entrar no carro dela, por exemplo, alguém com tosse, ela vai ter que dar uma máscara para quem está com tosse, para ela não ficar 15 minutos trancada dentro de um táxi com alguém que esteja tossindo nas costas dela. Isso é complicado. Em metrô, ônibus também vai ser complicado. Se você puder ficar a uma distância de um metro e meio das pessoas, seria interessante. Mas como é um ônibus cheio, você não vai conseguir ficar um metro e meio, entendeu? Muita gente, a gente sabe que muita gente vai viajar de máscara. Estamos recebendo hoje o doutor Walter Araújo. Ele é médico infectologista e está aqui para responder os seus questionamentos sobre o coronavírus. Deixa eu mostrar aqui uma tela para o doutor, que a gente separou justamente na intenção de questionar. Doutor, pode ir. Pode chegar aqui pertinho, doutor. Não tem problema, não. Com relação a quantas pessoas estão doentes de uma vez só. Por que é importante paralisar os serviços? Agora a gente está vendo cidades já cancelando eventos, eventos privados, públicos. E a gente tem essa tela aqui que claramente indica o porquê, neste momento, é importante, doutor, evitar a aglomeração. Exatamente, pela capacidade de atendimento, né, doutor? Exatamente. É o que eles mostram aqui. Você, vamos supor, eles traçaram uma linha aqui que daqui para baixo seria possível um atendimento adequado pela rede de saúde. Da linha da parte verde aqui. É, daqui para baixo seria interessante, ou seja, se eu tiver número de casos acima da capacidade dos hospitais e ambulatórios e emergências a atender, vai ser problemático. O que eu faço? A gente vai tentar manter os casos num número tal que não trapasse a capacidade dos hospitais, das instituições de saúde de atenderem as pessoas bem, que seria isso aqui. Como? Ou seja, retardar essa propagação. Empurrar, entre aspas, empurrar esses casos que iriam aparecer se a gente tivesse muito desorganizado, empurrar com a barriga, administrar bem, diminuir a exposição e, aos poucos, a gente conseguiria atender essas pessoas. Para que não exista esse pico. Porque isso aqui é impossível. Já que a gente sabe que a capacidade de atendimento na saúde... O vermelho aqui seria justamente isso, né, Sibélio? É. O pico, caso nada fosse feito, deixa correr. Deixa correr do jeito que está. Não proíbe aglomeração de pessoas, não faz ações preventivas, poderia chegar nesse pico aqui. Só que o sistema só consegue atender até no máximo de talinha, a pontilhada. Sim, sim, exatamente. Ou seja, contendo, vai chegar no limite, mas ainda consegue atender. É isso, doutor? É isso aí que a gente tem que tentar fazer, não é? Deixa eu agradecer a participação de vocês que estão mandando muitas mensagens. O doutor está aqui conosco, Walter Araújo, que é infectologista, respondendo as dúvidas relacionadas ao coronavírus. E não param de chegar mensagens sobre o coronavírus, muitas dúvidas e a gente vai esclarecer ao longo de todo o jornal. Acaba de chegar aqui, ó, o Adalberto Gabriel de Sára, ele mandou falando que a filha tem 13 anos e que tem problemas respiratórios desde pequenininha, mas o colégio ainda não parou, ele está preocupado. O que ele faz, doutor? Olha, se você puder levar a sua filha para casa, se você puder cuidar dela em casa, vai ser melhor. O problema é que, às vezes, existem questões socioeconômicas que impedem que a criança fique com os pais em casa. É muito fácil você fechar uma universidade inteira onde estudam adolescentes e adultos. Essas pessoas ficam sozinhas em qualquer lugar. Mas uma escola de crianças de 3, 4, 5, 10, 11 anos é complicado. Alguém tem que ficar com essas crianças em casa. Outras escolas públicas, eventualmente, a criança vai à escola porque precisa comer, entendeu? Ou o pai trabalha, né? Ou o pai trabalha. É complicado isso, mas se puder... Se puder ficar, fica com a criança. Se ficar... Claro, se não tiver idoso em casa. Exatamente. Um exemplo meu, eu tenho uma filha, mas aí é diferente, que trabalha e mora na Suíça, em Genebra. Hoje, o governo da Suíça fechou as escolas por seis semanas. Agora, ela tem a sorte, ela trabalha na Organização das Nações Unidas e tem a sorte de eles terem liberado para trabalho à distância pessoas que não ocupem cargos estratégicos. Então, ela vai poder trabalhar em casa e cuidar das crianças nesse período de mês e meio que elas não vão à escola. Doutor... Tem mais pergunta aqui do Pedro Fernando. O Pedro tem um questionamento bastante relevante, porque se fala muito de coronavírus, mas está, o que representa essa doença? E aí, ele pergunta, quero saber o seguinte, por que tanto medo deste vírus? Se pegar o coronavírus, está condenado à morte, doutor? Não, é exatamente, não é bem assim. Pessoas saudáveis não terão tanto problema como a gente pensa. Pessoas saudáveis não terão problema. Só que pessoas saudáveis podem também, e jovens, podem pegar a infecção pelo corona e transmitir para um idoso, para um paciente com uma doença crônica. E esses, sim, correm risco de terem evoluções ruins. E mesmo que essa pessoa saudável pegue de maneira mais leve, quando ela transmite para uma pessoa que tem a saúde frágil, isso pode se tornar grave para essa outra pessoa. Exatamente. Por isso que esse cuidado comunitário que a gente diz, que não se cuide sozinho, mas que se cuide por conta do outro também. A gente tem que se preocupar com o outro. Doutor Walter Araújo, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar. O doutor está com a gente hoje aqui, infectologista, tirando todas as nossas dúvidas com relação a coronavírus.